Determine o valor de x de modo que z seja tal, tal, tal. E esse número complexo seja um imaginário puro. Então, pessoal, vamos lá. Vou colocar aqui a forma de um número complexo. Todo número complexo tem essa forma aqui. A mais B, onde o A é chamado de parte real e o B é chamado de parte imaginária. Então, para ele ser um imaginário puro, para ele ser um imaginário puro, a parte real tem que ser igual a zero. Para ele ser um imaginário puro, sem modelos, para ele ser um imaginário puro, a parte real tem que ser igual a zero. Olhando ali o número complexo que ele deu para a gente, qual seria a parte real? Coloca aí no bate-papo para mim. Vamos lá. Olhando ali o número complexo, qual seria a parte real? Vamos lá, para a gente finalizar essa questão. Show de bola, olha aí o R. Isso aí. A parte real seria esse cara aqui. Meio menos x. Então, para ele ser um imaginário puro, esse carinha aqui, ele tem que ser igual a zero. Questãozinha argentina. Com certeza, se o cara nunca estudou números complexos, pô, eu estou falando grego aqui. Realmente, se a pessoa nunca estudou, caramba, eu estou falando grego. Só que isso daqui, pessoal, é o basicão. São os conceitos iniciais de números complexos. Então, para ser um imaginário puro, a parte real tem que ser igual a zero. Aí, pessoal, um abraço. Menos x igual a menos meio, multiplicando por menos um. Vai dar quanto? Meio. Olhando ali as opções, gabarito, letra A.